Donde está Nino? Nuno, Nuno Sevilla, onde está? Nuno Sevilla, você foi? Onde foi o Nuno Sevilla? É o empresário de vocês, o Nuno Sevilla, Nuno Sevilla, e você é o Nuno Sevilla? Não, quem deu o Nuno Sevilla de Porto Rico, ficou em Porto Rico, então não veio, não veio, mas agora quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, são 5, são 5, são 5, bem pessoal, agora eles falaram para mim que o Nuno Sevilla não veio, o Nuno Sevilla ficou em Porto Rico, não faz mal? Não faz mal, não faz mal, eles falam para mim também que eles querem ouvir aqueles gritinhos frenéticos, assim, agora os açubinhos, açubinhos, mais açubinhos, cantando quando for grande os nossos convidados especiais, os rapazes do grupo Menudo, Menudo para o programa, para da música! Eu também, vi tudo ano, dei сотogos, contestando quando for grande os fobos de Olhos, tchau, 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 tchau! Se levantar e escutar esta voz, sentia mesmo a canção Claro, claro que não me vale, quando eu volto Claro, claro que não me vale, quando eu volto E você era o que eu sou, presidente de Santa Clara Claro, claro que não me vale, se alguém me apenta, me apenta Sou quase encompenado, aos muitos tempos que eu não quero ser Mas nunca sabendo, assim, 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 assim e assim na hora Que muitas chicas e como eles também nos condenaram É super complicado Muitos paixinhos, tantos dinos Na hora e na foto Para viajar Basta me perguntar Quando falhar assim Basta me perguntar Quando falhar assim Que muitas chicas e como eles também nos condenaram Muitos e deixam de estar na sua casa Basta me perguntar Se alguém não tem nada Muitos e deixam de estar na sua casa Basta me perguntar Que muitas chicas e como eles também nos condenaram Basta me perguntar Basta me perguntar Que muitas chicas e como eles também nos condenaram Cabeça, handsome eição Basta me perguntar Quase você está na sua casa O que é isso? O que é isso? Talvez. E estão morando no Rio ou estão morando em São Paulo? Agora não. Estamos em São Paulo, mas esperamos estar um tipo mais em todo São Paulo e Rio também. Qual é o seu nome? Sérgio. Você é o Sérgio. Sérgio, e você quem é? Adriano. Adriano. Adriano? Falou o Adriano, só isso que ele falou. Adriano. Adriano. Não é isso aqui. Adriano, 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 Adriano. Vocês podem deixar isso para mais tarde, quando o programa terminar, e vocês façam isso comigo. Mas agora, além de me deixar envergonhado, vocês me deixam com problemas conjugais. A minha mulher não gosta quando a história começa a me chamar de lindo, lindo, lindo. Você acaba comigo. Adriano, Adriano tem 15 anos, né Adriano? Não. 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 Tem 13 anos. Tem 13 anos. E o Ceará fica em 18 anos. 18 anos. E vocês também são, os dois são de Porto Rico? Sim. Mas ele é mexicano. Ah, ele é mexicano. Eu sou mexicano. Ah, ele é mexicano. Mas ele é mexicano? E como é que você foi parar em Porto Rico se você é mexicano? É, é o mesmo. Eu, eu hablo inglês e para entrar menudo é necessário falar inglês. Sim, mas você, mas você não mora em Porto Rico, então? Não, não. Você mora em Porto? Você mora em México, em que cidade mexicana você mora? Em que cidade? Em que cidade? Em que cidade? Na cidade de México Você mora em México e você mora onde? Em Porto Rico? Em Porto Rico Um chicano desse centro Você é de Porto Rico? Também Também de Porto Rico E de 14 anos? Tem quantos anos? 14 anos 14? Como é que se chama? Qual é o teu nome? Como é que se chama? Hein? Raui 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 Nunca ouvi esse nome Você é porto riqueno? Sim Não é chicano que nem ele Não é chicano E você como é que se chama? Robert 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 Mas é porto riqueno também? Em Porto Rico também No Toro? Sim Nasceu em Porto Rico? Antes do canal ou depois do canal? Antes do canal ou depois do canal? Mas você também é de Porto Rico? Sim Bom, meus pais são porto riquenhos E você? Mas eu vivo em Nova York Nos Estados Unidos Você é igual de Nova York? É um gringo de Nova York Tem um gringo, um chicano E três porto riquenhos Viva Porto Rico! Queremos Porto Rico! Somos porto riquenhos! Esse é gringo, gringo de Nova York E esse aqui é chicano, chicano México Vem, você como é que se chama? Eu me chamo Ruben 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 E tem quantos anos? 16 anos Bem, olha, o grupo está bonito O grupo está bonito O grupo está bonito Só que eu agora fiquei numa situação muito difícil Porque eles conversaram comigo Eu telefonei para o vendedor deles Que é o Nuno Sevilla Nuno Sevilla não veio? Ou não veio hoje? Está em Porto Rico? Está em Porto Rico Está em Porto Rico Nuno Sevilla Porque o Nuno Sevilla conversou comigo por telefone? Me entende, não? Sim Nuno Sevilla Ela falou comigo por telefone Nuno Sevilla Nuno Sevilla Este é outro Nuno Sevilla falou que era um empresário de vocês Ela falou comigo Que vocês vinham hoje ao programa E que eu deveria fazer um sorteio Sabe o que é um sorteio? Um concurso Um concurso, sorteio Um concurso De um rapaz Quer dizer, eu tenho que sortear uma moça do auditório Que vai ficar uma noite e um dia com um rapaz do conjunto que é o Adriano, quem é o Adriano? Adriano, é você, Adriano, é ele, o Nuno, o Nuno falou que você ficava a noite e o dia com a moça do auditório, qual é a moça, qual é a moça que ia ficar com ele? a primeira que chegar aqui fica com ele, você, aê, aê, meus parabéns, você ganhou, você, qual é o seu fome? Rebeca, eu peguei o autógrafo deles lá em cima, eu peguei o autógrafo deles lá em cima, o autógrafo, ah, pegou? Não vale? Não vale, não vale, ela fala que não vale, não, 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 eu combinei com o Nuno Sevilla que só ia, só ia poder fazer isso se a Rebeca, Rebeca, mas não vale, Adriano? Uma noite é um dia com ela, com sua madre, com sua padre e com seus irmãos que são seis E com a coita, e com a coita também Mas não querem Bom, então agora, Rebeca, muito obrigado, não deu, é ele que é, mas elas não deixam, mas elas não deixam, elas não deixam Bom, agora vamos, Rebeca, agora, obrigado, tá bom, então agora eles vão cantar mais, mas depois, calma, não fica também assim tão atacada, calma, calma, vai lá, o rock Vai com o rock, é a mesma coisa, é a mesma coisa Agora, os meninos cantando Os Últimos Heróis, vamos lá Ei! E aí Entrando em toda parte, de par em par Cada dia crescer mais Dá um amor com o futuro, quem pega na paz Uma praga popular E a reza, justa o desemprego E a roupa nuclear Nem uma lei, nem meu batalha Nada pode separar Nada pode separar Que a razão eu sou Por toda cidade Vivendo em liberdade Todos somos parte Nada pra negar Não é jeito de incapaz E dois em dois, cinco de peiga Todo dia sem parar Se não te perdoar Se não te perdoar Eu te posso assegurar Os Últimos Heróis Serão Era nos apaixonados Os Últimos Heróis Era nos apaixonados E dois em dois, cinco de peiga E dois em dois, cinco de peiga E dois em dois, cinco de peiga Eu te posso assegurar Os Últimos Heróis Era nos apaixonados Eu te amo E dois em dois, cinco de peiga E dois em dois, cinco de peiga Eu te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL